Oi, gente! Eu sou a Lara. Eu sou o Bola. E o vídeo de hoje é... Recebidos da Amy! Isso mesmo, gente. A Amy tá muito chique, né, amor? Nossa, chique. Tô até demais. Gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz, porque vocês sempre estão mandando presentinhos pra Amy, sabe? E a gente fica muito feliz, né, amor? Demais. Demais, gente! E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, amor. Olha, algumas coisas eu já até mostrei lá no Instagram, se você não segue a gente lá, já segue lá, porque a gente sempre mostra o tempo real quando chega. Tempo real, isso mesmo. Tempo real, mas bora lá conversar, gente, porque eu quero muito mostrar pra vocês, porque olha, tem cada coisinha mais fofa. Ai, amor, vocês vão morrer de amores. Olha, esse presente aqui, gente, é da Grazi. E aí a Grazi a gente conheceu lá, né? Ex-Avador, quando a gente foi lá. Que ela foi a pessoa que criou o primeiro fã-crube do blog das irmãs. Tem até vlog no canal que ela apareceu, né, amor? Sim. E daí, olha, ela mandou pra Amy. Olha só o que ela mandou, gente. Olha isso, que coisa mais fofa! Essa roupinha, gente, escrito mini amor, não dá pra acreditar? Gente, coisa mais bonitinha. Com certeza ela vai usar. Com certeza, né, gente? Olha só, e ela fez, olha, o fundo com as cores do blog das irmãs. Olha que legal. Sim, bonitinha. Achei tão bonitinha. E engraçado, assim, que quando ela mandou, eu não sabia o sexo ainda, né? Que ela já mandou, vai ter mais uma olho, que lindo, gente. A gente ficou muito feliz, né, amor? Grazi, muito obrigada pelo presente. A Amy vai usar muito, né, amor? Sim, muito obrigado, Grazi. Obrigada por morrer de saudade. E amor, já serve lá o fã-crube do japa das irmãs, que a gente fala Grazi. E o próximo que eu vou abrir vai ser esse aqui, ó. O que será? Nossa. Vem até a balinha, amor, olha. Hum, eu adoro a balinha. Agora que eu já vou ter pra vocês, eu já posso comer a balinha, né? Pode. Entra pra fazer também, hein, gente? E esse presentinho é da lojinha Novelo de Lã Ateliê. Eles que vieram pra gente. E olha isso, amor. Olha isso, que lindo. Isso daqui, gente, é um negócio muito legal, que até antes de eu ficar gravando, eu não sabia que tinha, mas ele é um quadrinho, né, olha. Ele tem duracinho. Gente, e tá escrito, olha, é personalizado, tá com o desenho na cerejeira, escrito Emi Sakura. E aí, quando a Emi nascer, a gente carimba o pezinho dela aí, né? Gente, achei muito legal isso aqui, ó. Personalizado. Né? Um trabalho muito bonito e bem pensado, porque tipo assim, ó, isso aqui sai, ó. Essa aqui é uma demonstração do que a gente tem que fazer. Isso, demonstração. Quando a Emi nascer, a gente vai lá e coloca o pezinho dela aqui. Coloca o pezinho. Carimba, né? Ó, que bonitinho, gente. Não vejo a hora de ver o pezinho dela ali, mas é tão legal, né? E aí, a gente faz assim, e depois a gente usa pra decorar o quarto, né, amor? Tem até um desenho aqui, ó, que fizeram, ó. É, que bonitinho. Tá escrito aqui, ó, na cartinha, quer ver? Carimborrado ou o desenho que estiver na sua caixa tem uma dose extra de amor de uma pequena artesã. De três anos. Acho que todas as caixinhas ela deixa assim na turinha dela, né? É, ó, tá escrito A, E, I, I, O, U. Adorei. Ó, gente, minha balinha. Será que você quer a metade? Não. Deixa pra você ir pra Emi. Delícia. Muito obrigada, Daniele, pelo presente. Nós amamos muito. Um beijo. Um beijo. Hum, pra mais um presente. E esse Azucínio, o que que será? O que será, amor? O que será? Já chutaram aqui, o que vocês acham que é? Já chutaram aí, amor? Gente, esse presente é da loja Loli Hopp, em Pontiuque. Tá aqui da nossa cidade, de Paraguaçu mesmo. Ficou mais um, mãe, ainda, amor. Olha lá, o lacinho. Olha, gente, então temos aqui, olha, esse lacinho que eu tô colocando no cabelo da Ega. Olha esse rosinha, lindinho. E também tem, olha, esse verdinho. Ai, mas também. Pô, gente, eu fico imaginando a Emi, com isso aqui da cabecinha dela, assim, ó. Se ela deixar usar, né? E fala que a criança... É verdade. Tem criança que se incomoda, né? É, gente, vocês que tem filha, vocês colocam esses lacinhos, elas deixam ficar no cabelo? Porque várias mamães, eles mandam e falam assim, Ah, eu coloco na minha filha, mas ela tira. Aí eu coloco, ela tira. Eu coloco tanto lacinho, que mentira, não usou nenhum. Não usou nenhum, porque ela tiratando. Comente aí pra gente saber, mano. Olha só que coisa mais linda desse macacãozinho, olha. Nossa, que fofo. É de unicórnio. Sim, é de unicórnio. Não é muito bonitinho, gente? Achei coisa mais fofa, ó. Acho que a loja já até sabe que a gente gosta de unicórnio, né? Porque sempre fala que a gente adora unicórnio, ó. Ai, que bonitinho essa roupinha. E não é só essa, não. Olha essa outra roupinha, gente. Nossa. Ai, a gente vai se sentir com isso aí, né? Imagina ela com isso aqui. Aí coloca assim, um lacinho no cabelo. Ai, gente. Aí coloca uma meia com um pulo, um pulozinho, um sapatinho. Aí eu falei que isso aqui é super caro da Diana, porque a Diana adora panda, sabe? A hora que eu mostrei pra ela, ela falou assim, ai, já vou tirar uma foto com a ele, com essa roupinha. E quando ela tiver, ela te impressa com a nossa sobrinha. É isso mesmo. A avó guarda toda essa sopinha pra eu passar pra minha sobrinha, né? Com o futuro ambiente quando ela nascer. E também vem, gente. Olha, maminha, ó. Que bonitinho. Tudo de criança bonitinho, né? Mas não tão bonitinho, né, gente? Ó. Loja Lollipop, muito obrigada nessa hora de de paz. Um beijo. Um beijo. Eu vou abrir esse aqui, esse grandão. O que será é... O que será é o que é, amor? Onde o que é? Artes e caprichos. Um show mais personalizados. Nossa, eu não sei o que é humano, combinando. Não, até coisas personalizadas, hein? Ó, tem uma cartinha até. É de uma amoura, gente. Oi, Mari Bom, meu nome é Carlos, eu tenho 10 anos. Gente, é amoura de 10 anos, eu não vou dar um pedido pra ele. Outro lacinho. Ela falou assim que é muito nossa fã e ela ficou muito feliz com a chegada da Amy. Ó, amor, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Olha, amor. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que eu vi, fiquei enlouquecida. Porque, olha, ele é um paninho. São dois paninhos. Sim, são dois. E é um diferente... Ah, amor, nós vamos filmar de pertinho pra mostrar melhor pra vocês, se vocês conseguirem enxergar, né? Mas de uns dois... Bordado, bem trabalhado. É bordado, eu esqueço o E, sabe? E, E. E aí tem borboletinha, essa borboletinha, tá vendo que ela é assim, ó? É, ela é tipo 3D, ó. Sim, gente, é muito lindo. É muito assim, delicado, sabe? Muito bonitinho. Ele abre tudo assim, olha. Tá vendo que todas as pontinhas assim, ó? É tudo bordadinho, gente. Eu achei muito lindo esse trabalho, né, amor? Tava falando, gente, dá até dó de usar, não dá? Porque, por exemplo, esse pano tão lindinho, aí a Amy vai nascer, eu vou tá segurando, ela vai vomitar. É rolinho pra ela com paninha. Vai sujar, dá até dó, dá até de guardar de decoração, gente. Tão lindo que é, sério. Ai, amor, o Carla, muito obrigada pelo presente. Obrigado mesmo. Sério, nós ficamos muito felizes e com certeza a Amy também, né? Um beijo pra você, amor. Amoro. Esse presente é da Patrícia, é da Famivita. E olha, já é a segunda vez que ela envia presente pra Amy, acredita? Segunda? Segunda. Quem lembra o primeiro vídeo de recebidos da Amy, que saiu lá no bloco das irmãs, foi ainda, acho que em dezembro, gente. Eu lembro que na época ainda tava naquela época do enjôo, de repouso, aí ela mandou presente. E na época, como a gente não sabia o sexo, ela mandou pra menino e pra menina. Sim, sim, mandou dois. E agora, como ela já sabe que é a Amy, olha só o que ela envia. Gente, olha, é a primeira roupinha de frio da Amy, né? Isso, muito importante, porque ela vai nascer no frio. Sim, é, porque ela vai nascer na primeira semana de julho e olha só, gente, é um moletomzinho. Nossa, muito louco. Meu Deus, olha que coisa mais bonitinha de ursinho de coração, gente, não aguento. E aí, pra contar... Simula, simula. Toda vez que eu pego a roupinha, eu vou segurando assim, imaginando. Segurando aqui dentro do mamãe, assim. Eu vou ficar imaginando, sabia? E olha, pra combinar ainda com essa roupinha, olha, também temos aqui a naninha, que é de ursinho, olha, que bonitinho. Deixa eu abrir pra vocês verem melhor, porque é muito fofinho. É um ursinho, não super combina com a roupinha, olha? Ai, gente, que lindo. Sério, coisa assim de bebê, tão bonitinho, não é? Bonitinho. Tô até dó de usar. Dá muita dor mesmo. Mas, Patrícia, muito obrigada novamente por um presente. Tô obrigado mesmo. Muito presente. Um beijo pra você. Vamos abrir esse aqui, ó, da Gabi Elegance. Elegance. Hum, a loja. E dá pra vocês verem que essa embalagem aqui super fofinha é o da Emy, né? E a gente também fica muito feliz. Rasgou, rasgou. Você rasgou a embalagem bonitinha. Gente, eu também recebia. Então, quando ele abre o da Emy, eu vou abrir o meu também pra mostrar pra vocês. Tudo mais também, né, amor? Ó, gente, olha só, tá fazendo a linha coisa mais bonitinha. Não, olha só, tá tão bonitinho. Que coisinha pequenininha, gente, olha. Tem esse negocinho aqui atrás, né, ó. Ai, gente, que bonitinho. Acho que pra criança é bom assim, né, porque acho que só colocar chinelinho, talvez acho que no começo, quando aprende a andar, escapa, deve ser, né? Ou perde também no meio do caminho, se ela cai, então. Gente, e o meu, esse aqui, ó. É amarelo, olha que bonito, gente. Ai, eu adorei. Além que é muito confortável isso aqui. Verdade, é um molinho. Gente, eu fiquei muito feliz, porque além de ir pra ele, eu também ganhei, né? Ele estou até com ciúme já. Acho também que ele, amorzinho. Ele também é uma cartinha, nós amamos muito, né, amorzinho? Muito obrigada, cocaí. Muito obrigada. Um beijo. Amores, agora esse próximo presentinho é da Tatiana Mayu. E tem uma história muito engraçada, gente, que a gente contou lá no Store, né, no dia que a gente abriu. É que assim, chegou uma caixinha escrito para Tatiana Mayumi. Aí a gente falou, ué, mas não existe nem uma Tatiana aqui, né? Será que mandaram enganar? É, mas não pode ser errado, porque chegou na nossa caixa postal. Falei, ué, mas não tem nem uma Tatiana nem agora. Daí a gente abriu. E aí, olha que a gente abriu, a gente viu o que que era. Olha só, é uma luminarinha assim, rosinha. Daí a gente falou assim, hum, eu acho que é para a Amy, né? Daí a gente mostrou lá no Store, falando assim, essa é a história, sabe, contando que a gente achou que era para a Amy. E aí depois a Tatiana nos mandou um e-mail falando que sim, que é para a Amy, que ela mandou. Só que ela falou, como comprou na internet, ela colocou que era para a Amy, só que acabou vendo pelo nome dela. Mas, gente, olha só que bonitinha essa luminarinha. Sabe aqueles que você coloca a pilha? E aí você apaga a luz, aí você aponta a botão, brilha. Aí, amor, vamos mostrar para eles, né, amor? Como que é, gente? Então, vou colocar aqui agora. Vamos apagar as luzes e mostrar para vocês como que fica. Gente, eu vou apagar, hein? Vai, 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 vai. A gente quer ver, vai, vai logo. Tem que apagar todas as luzes de cima. A softbox. Olha, gente, está ficando escuro aos poucos, olha só. Olha a diferença. Ah, só ficamos piscando assim, piscando, 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 fica bonito. Ah, olha, parece que só que as pessoas fazem lá, mágica. Não, gente, a gente tem que ver o teto também. Eu vou colocar aqui no colorido e vou também apagar o piscar-piscar melhor, né? Aí fica mais bonito, quer ver? A farinha, bolsa. Olha, a gente já consegue ver as luzinhas ali no fundo. Olha a coisa mais linda. No teto que fica bonito. Sim, vou mostrar para vocês também. Mas deixa eu mostrar que aqui também tem uma opção, daí ela fica mudando de cor, quer ver? Olha, gente, está vendo que está mudando de cor? Agora está azul, está vendo? Olha, está ficando rosa. Olha, eu vou ver E agora eu vou virar pro teto pra vocês verem como que tá Olha, amor, que lindo que tá aqui Olha o teto Tão vendo? Olha isso Gente, já tô imaginando o quartinho da M assim, ó Tudo colorido, bonitinho Olha o teto, a parede E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau